Música Os mestrandos foram recebidos com o coro Vozes do Sertão Música No auditório do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor no campus Petrolina eles deram início às atividades da primeira turma do mestrado profissional interdisciplinar em extensão rural O diretor do departamento de tecnologia e ciências sociais da Universidade do Estado da Bahia Jair Tomfraga ministrou a aula inaugural Ele destacou as contribuições da extensão rural e os desafios na atuação dessa área É preciso entender que a extensão rural não é um modelo difusionista É um modelo que trabalha, como nos diz Paulo Freire, com educação É preciso que a tecnologia, ao ser levada para alguém, seja de modo que ele possa aprendê-la culturalmente Que consiga ser parte da vida do indivíduo e inserida também no ambiente Porque nós não podemos dissociar as dimensões, economia, sociedade e natureza O mestrado profissional possui uma área de concentração e três linhas de pesquisa Que envolvem identidade, cultura, inovação sociotecnológica, ação extensionista e desenvolvimento territorial O foco é a extensão rural mesmo, principalmente a parte de desenvolvimento Não só desenvolvimento territorial, mas desenvolvimento tecnológico e a interseção da saúde na extensão rural Que também era uma ponta que estava afora da extensão Nós estamos trazendo a parte da saúde para fazer parte num contexto bem geral O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação e a pró-reitora de extensão da Univasf Que foi homenageada, participaram da aula inaugural Esse curso fecha o círculo voltado para o pessoal do campo Que nós iniciamos com os cursos de aperfeiçoamento Continuamos com o curso de especialização Agora os cursos do Pronera, que são os cursos de graduação E finalizamos com esse mestrado totalmente voltado para a população do campo As aulas do mestrado profissional interdisciplinar em extensão rural Vão acontecer no Espaço Plural em Juazeiro e no Campus Paulo Afonso da Univasf Música 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 Música